Então, vocês conseguem ver o que está... Vocês conseguem ver isso aqui? Tá, então eu não vou conseguir, dado o tempo que eu tenho, eu não vou conseguir dar muito detalhe, mas eu acho que valia a pena mostrar para vocês. Eu vou colocar isso aqui disponível para vocês e alguns outros recursos para quem quiser olhar depois. Vou deixar o meu e-mail também, para se alguém quiser fazer algum comentário. Então, esse problema aqui é diferente. Vocês estão vendo, né? Então, aqui é a flechinha, né? Ó, isso aqui é um pouquinho diferente. Coloquei o clássico... Não, não é um pouquinho diferente, é o mesmo problema. Coloquei o clássico pagamento parcelado com as... Com as variáveis clássicas também. Porque você tem, no Excel, você tem funções prontas para fazer isso também. Agora, é importante você entender o mecanismo de fazer isso, porque, como eu falei antes, isso aqui é uma modelagem para a taxa constante. Na prática, muitas vezes, você não tem a taxa constante. É importante você saber fazer essa conta em várias situações. Em geral, é importante para você e para os seus alunos, alunos com nível suficiente para entender isso, poderem se virar em situações em que você precisa achar uma raiz aproximada de polinômios. O método mais confiável e super rápido e super eficiente é o método de Newton. Bem que o método de Newton envolve derivada, não é para qualquer aluno que você vai poder falar isso. Mas, enfim, o conceito de reta tangente é uma curva, dá para falar para os alunos, mesmo sem realmente explicar o que é derivada. Pelo menos a gente consegue entender a ideia. Então, a ideia aqui é o seguinte. Bom, eu coloquei... Aqui você pode mudar os... Você pode mudar as informações do jeito que você quiser, mas, basicamente, você põe o valor presente, o número de parcelas, o valor de cada parcela e você obtém a taxa. Bom, a taxa não vai estar aqui. Vai aparecer aqui em outro lugar. O que você faz com a taxa é o seguinte. Você põe uma primeira aproximação para a taxa aqui. Você não precisava do gráfico. Eu coloquei no GeoGebra e fiz o gráfico justamente para a gente ter uma noção do que está acontecendo. Isso aqui vai dar um polinômio de grau 12. Então, é de se esperar que o gráfico seja um tanto complicadinho. Ele está... Olha lá, tem um pedaço do gráfico que vai para baixo, vai ter uma raiz negativa e tal. É um polinômio de grau 12. Agora, é um polinômio de grau 12 que, para valores positivos, que é o que importa para a gente aqui, ele tem um comportamento bonitinho, como era de se esperar. Porque você tem uma função crescente da taxa com o montante final que você vai ter, se a taxa de juros for constante. Deixa eu esticar aqui agora. Então, esse é o trecho importante. As contas, vocês sabem fazer essas contas, certo? Eu queria que vocês visualizassem o que está acontecendo e o que é o método de Newton. que você pode usar nessa situação e em muitas outras, que é o seguinte. Aqui está o polinômio cuja raiz eu quero encontrar, tá? É aquele polinômio que eu joguei no Wolfram Alpha, por exemplo. Aí eu fiz o gráfico em verde. Qual é a técnica do método de Newton? A técnica é aproximar a função pela sua derivada. Certo? Então, eu quero achar a raiz, que é isso aqui. Claro que no GeoGebra eu podia ter só clicado nesse ponto e o GeoGebra ia me dar as coordenadas. Eu não quero isso, eu quero compreender o que está acontecendo. Então, o método de Newton funciona assim. Você chuta um valor para a taxa. Eu comecei aqui com 0,1. 10%. Tá? E aí você... A partir do valor que você chutou, você determina o ponto da função. Tá? Que eu chamei de P0. Esse ponto é só colocar, é só jogar na função. É fácil. Você obtém imediatamente. Aí você calcula a reta tangente e a função nesse ponto. Para isso, basta calcular a derivada da função nesse ponto e usar lá aquela formulinha do coeficiente angular, super tranquilo de fazer. A reta é o que eu desenhei aqui em laranja. Onde a reta cortar o eixo é uma aproximação melhor do que a primeira que você colocou. É melhor desde que a primeira que você colocou seja uma aproximação no mínimo razoável. Às vezes nem precisa ser muito razoável, não. Mas não vai colocar um número super negativo aqui. Porque aí você vai cair lá na outra raiz. Você não vai cair na raiz que você quer. Tá? Você coloca um número razoável, o próximo valor aproxima. E aí você repete o procedimento. Só isso. Como é repetitivo, você pode fazer isso algoritmicamente. põe lá na planilha do Excel ou aqui na planilha do GeoGebra, em qualquer lugar. Você faz quantas interações você quiser. Dá para ver no gráfico aqui que com três interações a gente já chegou bem perto. Imagina a quarta interação. Você vai começar desse ponto P3 que eu marquei aqui. Imagina a reta tangente aqui no P3. Vai chegar super perto. Vamos botar... Vamos mudar essa aproximação para essa daqui. essa daqui é um pouquinho um pouquinho acima de 0.04. Vamos colocar 0.05 aqui. Ou 0.45 para ficar perto dali. Olha lá. Viu o que aconteceu aqui? Com esse grau de... Ai, esse zoom... Eu não estou conseguindo fazer esse zoom funcionar adequadamente. Talvez tenha alguma interferência dos giz aqui para mim. Aqui, está vendo? Já... A convergência do método de Newton ela é muito rápida. Então, aqui eu coloquei vários valores, né? Que eu não coloquei no gráfico. Você vê que... Está vendo? Ele fica com... Sei lá quantas casas decimais tem aqui. 10. Já na quarta, quinta interação já não muda. Está vendo? Fica tudo igual. Então, o método de Newton converge muito rápido e... É o melhor jeito de você calcular raízes de polinômios. Ainda mais em situações práticas como essa, que você sabe que o comportamento é razoável. Bom... Volta para a apresentação. Eu coloquei uma página no site novo. Eu estou juntando. Tinha um blog que eu usava antes, mas está parado há um tempo. Eu estou juntando tudo no site novo. Eu separei uma página para o PapiMain. Não tem nada lá ainda, tá? Mas eu vou colocar. Eu vou colocar essa planilha e algumas outras sugestões de recursos para vocês. E, bom... E fiquem à vontade de me escrever, de me mandar e-mails com comentários, perguntas, etc. Porque, para variar, o tempo voa. Bom, tem várias outras coisas. A gente pode falar sobre o assunto. Eu espero que, no mínimo, tenha sido suficiente para vocês terem uma noção. e tenha, no mínimo, ter a curiosidade de ir além, porque essa é a ideia. Tem muito mais para a gente aprender. E, é claro, que hoje à tarde você vai ter uns exercícios bem legais para se divertir. Aliás, tem um exercício sobre a NTNB lá para você se divertir. Tá bom? Gente, muito obrigado. Valeu. Até a próxima. Aplausos. 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 Abertura